Eu sou o Super Eric X, dessa vez com um vídeo de react, né, nunca fiz isso, mas eu vou reagir ao vídeo, primeiro vídeo do meu amigo, que é o primeiro vídeo do canal do Miguel, que ele é meu colega na escola, agora ele também vai ter canal, todos meus amigos tem canal, só porque eu tive, primeiro vídeo, eles devem ter canal, mas eu vou reagir ao vídeo e vamos ver no que que dá, porque meus amigos falaram que tá muito engraçado, tá muito zoado, e vamos ver então, velho. Olá, seres maninhos, eu sou a Hira e bem-vindos ao meu canal, bom, antes de começar o vídeo, eu queria dizer, porra, é os WatchTwists, cara, tem spoiler, tem spoiler, ok, eu tentei fazer muitas coisas, tentei fazer animação, vou até deixar um trecho aí, e... parece que eu nasci, é mesmo? Bah, eu gosto tanto, meu canal, comкую, com muita coisa, aquele canal que fala tanto de anime, essas coisas, bah, porque eu não faço não, bah, eu gravo, bah, eu treino outro с games, eu gosto do mundo, e não parou de... Bшь, achara, 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 achara... Eue da fuda, para com essa porra... Bom, assim ó, eu vou colocar o vídeo logo, porque essas explicações eu sempre fico nervoso e eu falo merda, então bora o vídeo aí, eu vou colocar o intro e vai. Tem intro, sua porcaria. Coloca alguma coisa, cara. Eu tenho um problema de desenhar, de fazer animaçãozinha no celular. FaceTime Night ou Limited Blade Works? Eu não vou explicar nada, porque a explicação tá, praticamente eu já fiz a explicação, né, então. Mini Ted Blade Works, um anime muito bom. A história é sobre uma guerra entre magos e seus servos, pelo Santo Graal. O Santo Graal, basicamente, é um cálice que se você possuir, você pode desejar qualquer coisa. Tipo, money, 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 money. O plot twist que eu queria comentar aqui é quando o Archer, que é um servo, na verdade, ele era o Emilia, que é o protagonista do anime. Se você não viu o anime, por favor... Cara, acabei de ir demais, véi. Nenhuma. Então, eu vou... não vou comentar mais nada pra você assistir. Super recomendo, melhor anime. O cara não vai logo, esse bagulho. É muito bom. Porque rolando como se fosse um outro vídeo, mas ele mandou três vídeos em um, véi. Ok, segurei uma lista. Mirai Nikki. Ah, também não vou explicar nada, porque também tem a explicação pronta. Mirai Nikki. O cara se ama. É um shounen que conta a história de Yukiko. É um garoto considerado estranho. Ele, um certo dia, ele é escolhido pra participar um jiu-jitsu do deus. Um jiu vencedor se torna um novo deus, porque o deus atual está morrendo. Então, ele e a Yuno, que é uma garota psicopata que gosta dele, saem tentando sobreviver uma pessoa. Sai gato, o que mundo? Que você descobre que, na verdade, a Yuno já tinha vencido o jogo e ela havia se tornado deus. Só que ela pegou e fez um novo mundo antes de tudo que acontecesse. Aquela zoada, tá galera? Não é culpa minha. Na verdade, no último vídeo teve aquela zoada, mas nesse daí, é que ela está zoada porque o vídeo de ninguém está com aquela zoada mesmo. E o último anime da lista, sim, eu estou sem tempo pra gravar, eu tenho que postar isso hoje, então vamos logo. Eu disse pra ele postar hoje porque eu queria fazer o react, então eu apreciei. Ah, isso mesmo, Ká, sim, Ká, é um anime muito bom, ele conta a história sobre o dos reis, que são os caras descoloridos, cada um meio que tem a sua gangue, e sério, é um anime muito bom. Eu queria comentar sobre o twist, quando você descobre que o Isana, que é meio que o protagonista, que todos pensaram ser o rei incolor, Na verdade, ele era o rei prata, no corpo do rei incolor, que estava no corpo do rei prata, e depois foi pro corpo do amigo, foi pro corpo de um monte de gente. É, exatamente isso, pessoal. Eu sei, tipo, parece bem, mas é isso. O cara burro demais, velho, nossa. O Miguel tem que fazer uma explicação mais rápida. Dá aquele like também, é isso aí o pessoal falou. Ai, merda, velho. Caralho, ficou muito pequeno legal, viu? Eu ia pegar no vídeo do cara, vamos dar a chance pra ele, né, mano? É que ficou legal. Merda.